O presidente Jair Bolsonaro tinha anunciado, tanto na campanha, quanto depois de eleito, nas tradicionais lives das quintas-feiras, que no que dependesse dele, as placas do Mercosul seriam suspensas. Mas isso não vai acontecer. Hoje, 28 de junho de 2019, sai a resolução 780, mostrando que sim, as placas do Mercosul vão permanecer. Nós também estamos em contato, já há algum tempo, com o nosso ministro Tarcísio, da infraestrutura, ver se a gente consegue anular essa placa do Mercosul. Porque eu acho que não tem ali o município, a placa de trânsito, os nossos carros ali. Não trazem, não entender, benefício para o Brasil, essa placa do Mercosul. É um constrangimento, é uma despesa a mais para a população. Vamos tentar, então. Estamos tentando de uma mesma maneira legal. Eu acho que dá para encontrar a solução de acabarmos com essa placa do Mercosul. Olá, eu sou o professor Carlão. Muito bem-vindo ao Manual do Trânsito. Você que já é inscrito no canal, não esqueça do like e, no final, de compartilhar, para que outras pessoas tenham essa informação. E você que não conhece o canal, se inscreva, porque se você gosta de trânsito, certamente vai aprovar o nosso conteúdo. Como vocês viram, eu coloquei o áudio do presidente Bolsonaro numa imagem paralisada, porque eu não detenho os direitos dela. O anúncio de que as placas do Mercosul, no que dependesse dele, não permaneceriam em vigor. Mas isso não ocorreu. Em reunião do Conselho Nacional de Trânsito, foi decidido que as placas do Mercosul, sim, entrarão em vigor para todos os estados brasileiros. Isso porque já existem sete estados que já aderiram a esse padrão e os veículos lá já estão sendo registrados normalmente. Falo dos estados do Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. Para esses, o emplacamento continua acontecendo do jeito que já estão fazendo e terão apenas que se adequar se houver alguma alteração em relação a como estão fazendo e como a resolução trouxe de nova regra. Mas essa regra de adequação é para que os DETRANS possam realizar. Por quê? Para o proprietário do veículo, não poderá ser exigida alteração em relação ao que já foi feito. Existem placas circulando, por exemplo, ainda com o brasão do município e a bandeira do estado. Não mais exigida. Mas essas pessoas não terão que substituir a placa. Será admitida a permanência dessas placas, uma vez que nós, proprietários, não tivemos responsabilidade nenhuma dessa série de alterações que houve em relação a essas placas. Mas a resolução deixou claro que essa implantação da placa do Mercosul será para os casos dos veículos novos, os veículos sem registro. Então, necessariamente, deverão registrar com a placa do Mercosul. Se houver a necessidade de substituição de qualquer uma das placas, por exemplo, por extravio, roubo, furto, porque perdeu no malagamento, etc. E quando houver mudança de município ou de unidade de federação, que nós achávamos que essa exigência não aconteceria. E também, a outra surpresa, é que não haverá necessidade de substituição da placa, pelo menos pelo texto dessa resolução, quando houver transferência de propriedade. A resolução trouxe como limite para que todos os detrans já estejam emplacando todos os veículos até o final de janeiro de 2020. Até lá, 31 de janeiro de 2020, pode acontecer, por exemplo, de uma pessoa que tem um veículo registrado no Rio de Janeiro, por exemplo, já com a nova placa, padrão Mercosul, ela se muda para aqui, Recife, que ainda não implantou a placa. Não poderá, segundo a resolução, exigir que essa pessoa volte para o padrão anterior. Ela poderá fazer essa transferência mantendo a placa do Mercosul, quando você sai de um estado que já implanta, um dos sete, para um estado que ainda não implantou. Mas você pode me perguntar, mas professor, com o meu veículo, eu quero substituir a placa. Eu não tenho interesse de mudar de estado, de cidade, mas eu quero alterar. Será possível? Sim. Voluntariamente, qualquer pessoa que tenha um veículo registrado com o padrão atual da placa, que ainda não é do Mercosul, se quiser substituir voluntariamente, assim que o estado, o seu estado, já estiver adequado a essa regra, você poderá substituir normalmente. Se você quiser saber como vai ficar a sua placa, a combinação alfanumérica, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui que eu vou colocar no card acima, porque eu já fiz um vídeo mostrando como se dará a substituição dos veículos que já são emplacados. Mas para você que não tem o interesse voluntariamente de mudar para um novo padrão, não há necessidade nenhuma de fazê-lo. Enquanto você estiver com aquele veículo, não houver a transferência de município, não houver nenhuma necessidade de troca, ele poderá ficar com a placa atual até virar sucata. Uma medida positiva que a resolução trouxe é que se você estiver fora do seu estado e houver qualquer caso de extravio, roubo, furto da placa, você poderá substituir naquele estado. Não haverá necessidade de retornar para o seu estado para fazer qualquer substituição e até mesmo se o veículo estiver removido ao depósito em outro estado e precisar regularizar a situação para poder circular, tudo poderá ser feito no outro estado, o que nas outras resoluções não ficava muito claro. Resta saber se depois de tantas idas e vindas, de fato, podemos confiar nessa resolução ou se daqui até lá poderá ter alguma alteração. Fique atento aqui no canal, porque qualquer alteração que ocorra e que possa impactar na vida das pessoas, a gente traz vídeo novo. Ficou alguma dúvida? Quer deixar alguma sugestão? Deixe aí nos comentários. E se quiser participar da minha lista de transmissão, basta enviar um WhatsApp para o número que você está vendo aí na tela dizendo o nome e a cidade onde você mora, que sempre que houver vídeo novo, você vai ser informado e sempre que tiver alguma novidade, também passo lá para a lista. Um grande abraço a todos. Te encontro num próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho